Nesse vídeo eu vou mostrar para você três tipos de preenchimentos que podem ajudar a gente a aplicar sombreamento e textura nos desenhos. Vamos começar fazendo três sequências de cinco quadrados. Neste primeiro vamos aplicar um preenchimento homogêneo. Neste segundo vamos aplicar rachuras e no terceiro pontilismo. Começando aqui pelo quadrado que vai ser um tom mais suave, com o lápis de lado, trabalhando nessa posição. No segundo quadrado vamos repetir para este lado e fazer agora no sentido oposto. Repare que o segundo quadrado já está um tom mais escuro do que o primeiro. Um lado, para o outro e agora no sentido vertical. Repita novamente. E o último no sentido horizontal. Você pode então repetir este mesmo exercício forçando um pouco mais ou um pouco menos o lápis. Quando for aplicar isso no seu desenho, você pode fazer forçando um pouco mais o lápis e depois ir suavizando. Ou você pode cruzar o preenchimento nos pontos mais escuros. Dessa forma você consegue um degradê mais homogêneo. Se você quiser aumentar a tonalidade, você repita até o ponto necessário. Em rachuras, vamos repetir o mesmo processo, porém trabalhando com o lápis um pouco mais em pé e não tão deitado como na parte de cima. Faça as linhas nas mesmas distâncias. E pronto, você tem o preenchimento. Cruzando as linhas, você vai ter um outro preenchimento. Mais uma vez. Procure fazer as linhas sempre na mesma distância entre elas. Você pode também repetir esta operação para ter um tom mais escuro formando uma trama mais junta. Traços diagonais, na vertical e na horizontal. Agora tente fazer esta escala passando de uma mais escura para uma mais clara. Sobrepondo até certo ponto, traços na vertical. Dessa forma. Você também pode conseguir este efeito espaçando um pouco mais as linhas. Mais juntas e mais separadas. Inclusive fazendo as linhas apenas para um lado. Mais escuro aqui, mais claro aqui. E por fim, pontilismo. Você pode fazer os pontos mais espaçados para o mais claro e pontos mais juntos para o mais escuro. E para os tons mais escuros, você pode repetir esta operação até que você tenha muito mais pontos juntos e menos espaços em branco. Quando for aplicar em um desenho, você vai poder usar pontos mais juntos e pontos mais afastados para fazer o preenchimento ou sombreamento que queira. Mais escuro para cá, mais claro para cá. Repita então este exercício, veja com o qual você se identifica mais e no próximo vídeo vamos aplicar em sombreamento. Ok? Então vamos em frente. Música